De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 860 mil pessoas vivem com HIV hoje no Brasil. A transmissão proposital do vírus configura crime de lesão corporal grave. É o que vamos ver agora na primeira matéria da série AIDS, do Superior Tribunal de Justiça. Os primeiros casos de AIDS foram identificados por volta de 1977, mas só em 1982 que a nova síndrome foi classificada. Desde então, cientistas têm estudado o vírus HIV que assustou uma geração, principalmente nas décadas de 80 e 90. Na época, a AIDS era uma verdadeira sentença de morte. E aí, em 94 para 95, surgiu o coquetel anti-AIDS, que é o chamado coquetel para terapia antirretroviral. A gente diz que os pacientes são portadores do vírus HIV quando eles, assim que tiveram contato com o vírus, ainda têm imunidade boa e eles não têm sintoma nenhum do contágio. Esse período pode levar anos até, efetivamente, a imunidade cair, começarem a aparecer as doenças oportunistas e aí sim a gente entrar num período de doença chamado AIDS. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em quatro anos, a taxa de mortalidade por AIDS caiu cerca de 16% no Brasil. Mas é bom não descuidar. Apesar do número de casos também ter tido queda, a transmissão ainda acontece. 73% dos infectados por HIV no país são homens, a maior parte deles na faixa entre 15 e 39 anos. O HIV no Brasil tem a característica de ser uma epidemia concentrada. É focada em determinados grupos populacionais, que são os mais vulneráveis. A saber que são considerados pelo Ministério da Saúde, são gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, pessoas que usam álcool e outras drogas. E temos também o que nós chamamos de populações prioritárias, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua. E a contaminação pode acontecer tanto por qualquer tipo de relação sexual, quanto por transfusão de sangue. Também na parte de acidentes profissionais, como acidentes pérfuro cortantes e violência sexual. Dependendo da carga viral, da quantidade de vírus que chegue até o corpo da pessoa que ainda não tem, pode desencadear ou não uma contaminação. No início a gente usou preservativo. Depois eu perguntei pra ele, eu propus que a gente fizesse um teste e tudo, e ele me disse que havia feito recentemente que não tinha nada. Como eu também tinha feito e não tinha nada, então eu acreditei, confiei. Bom, só que eu não sabia, ele tinha HIV. Então fiz o teste, deu positivo. Daí começou toda a minha história com o HIV. A transmissão proposital do vírus HIV configura crime de lesão corporal grave. Delito previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. O entendimento é da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar habeas corpus de relatoria da ministra Laurita Vaz, os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do DF, que condenou a dois anos de prisão um portador de HIV que mantinha relações sexuais com sua parceira, sem o uso do preservativo. A vítima adquiriu o vírus. O TJ entendeu que o réu assumiu o risco de contaminar a mulher, e considerou que mesmo que a vítima estivesse ciente da condição do parceiro, ele precisa responder pelo ato. Eu diria que a HIV é democrática, ele pode pegar qualquer pessoa, e que as pessoas realmente têm que se prevenir, porque a prevenção é o mais importante.